Olá, queridos amigos da família Pax, hoje vamos conversar com a minha querida amiga Paula Gertrudes, ela que é empresária, super antenada no mundo, vamos estar falando sobre mundo conectado, nessa energia da força maior da irradiação da luz, discernimento, determinação, neste incrível ano de 2020, totalmente diferente de tudo que a gente já imaginou no passado. Estou só esperando, a Paula já está na internet, Vera, beijo, estou só esperando a Paulinha escrever ali embaixo para a gente colocá-la no ar. Estou muito feliz com todos vocês que têm acompanhado as nossas transmissões ao vivo, tanto à tarde, às 15 horas, no Pax Carme Balesteiro e no YouTube, como aqui, às 17 horas, no Instagram. Nosso objetivo é trazer mensagens positivas nesses momentos de isolamento social, para que, através da experiência das pessoas com quem eu converso, nós possamos aprender, evoluir, crescer e manifestar as energias maiores da força da luz, ok? Então, vamos lá, vamos trazer a Paula para que a gente possa estar nesta irradiação. Não encontro... Hello, Paula! Vamos lá, Paula, querida, vamos entrar no ar. Vamos lá, Paula, querida, vamos entrar no ar. Lembrando que nós estamos em momentos de reflexão, energia de um novo ciclo, força de amor e irradiação da nossa própria... De um novo caminho e de um novo tempo de luz. Oi, Paula! Finalmente! Sempre dá certo. Tudo bom, querida? Às vezes a tecnologia não é tão rápida quanto nós duas. É, isso é verdade. Duas ares aqui conversando, ares com ares, tudo acelerado. Às vezes a gente é mais rápida que a própria tecnologia, mas estamos aqui reunidas. Verdade, verdade, vamos lá. Queria que você começasse falando sobre a tua história empresarial, a parte na mãe terra, porque eu gostaria que você desse depois algumas dicas de como é que o pessoal pode aproveitar esse tempo disponível, esse tempo em casa, para aprender a ficar num mundo conectado, né? Você que é uma mulher empresária, viaja para vários países, faz campanhas com vários ícones importantes do nosso país e internacionais. Como é que é conviver com esse mundo dos famosos, dos normais? E esse momento que a gente está passando realmente dentro do nosso habitat, refazendo a nossa mente e nossas escolhas? É, que, bom, obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui falando com você. Quando a gente falou, a gente fez uma live, né, semana passada aí na minha página, foi super bacana. A gente teve uma, aí a troca foi pedindo bastante conselho seu para o dia a dia. E de lá para cá as pessoas estão, sim, super encantadas com você e com a Pax. Todo mundo vendo a hora da gente poder estar fisicamente junto. Fiquei muito feliz por isso. Deixa eu só botar uma vozinha aqui para o meu celular não tocar. E o que que a gente, assim, o meu trabalho é conectar, é contratar celebridades e personalidades para as marcas, tá? Então, por isso que eu trabalho com muitas, assim, no Instagram, eu tenho muitas celebridades, assim, eu não falo assim, eu não sou amiga dele, aquelas que ficam tirando, a gente acaba ficando amigas como qualquer trabalho, como qualquer colega de trabalho, mas é um trabalho de recomendação da melhor celebridade para levar aquela mensagem. E isso tem muito a ver com a gente, com o estilo de vida. Às vezes as pessoas acham que é uma coisa muito distante, né, Carmen? Não é, é quase um RH para a publicidade, para as marcas, para a gente entender por que que aquela pessoa pode, por exemplo, eu estou fechando uma campanha agora com a Thaís Araújo, por que que a Thaís Araújo e não a Juliana Paz para determinada campanha? O que que ela traz como mulher, como negra, mãe, casada, profissional? Então, essa ligação, estar conectado, eu uso muito, tem muito, hoje em dia tem muitos números na internet, engajamento, dados, tudo que a gente usa para fazer isso, mas tem muito da gente olhar o ser humano e a verdade dele. A gente tem artistas incríveis, que são super talentosos, virtuosos, incríveis, mas que a gente não consegue que venda nada para o outro, sabe? Porque ele próprio não gosta de fazer uma publicidade, ou ele tem vergonha, ou enfim, acha que é um trabalho menor, então tudo tem que estar muito casado. E os trabalhos internacionais acontecem quando a gente traz uma celebridade internacional para fazer uma campanha, que foi o caso do Bolt, que a gente fez Advil, porque aí também a campanha a gente ia exportar, e algumas turnês que eu já fiz com... Para o México, a gente foi para Dubai, enfim, vários trabalhos que nem você, viajando pelo mundo, que a gente nunca sabe para onde é. No seu caso, é o plano espiritual que manda. Eu também acho que o meu é, de alguma maneira. Porque eu conheci lugares que eu jamais teria ido com o meu investimento de férias, sabe? Tipo, tanto de tempo quanto de dinheiro. Então, tem lugares que eu conheci que o trabalho trouxe. E quando a gente fala da vida super conectada, né? Que é o nosso papo aqui hoje, e muita gente está passando, é tentar manter, né? Assim, como é que a gente faz para, ao mesmo tempo, ter esse nível de atividade próspera, de fazer as coisas acontecerem, de movimentar, de trabalhar com gente muito... Eu não gosto de falar de muita celebridade pelo lado artista, de famosos, de famosos, né? Mas de ter gente muito capaz, com muito talento. Porque quem é famoso, não é famoso. Quem é famoso durante muito tempo, né? Se mantém porque tem uma carreira em construção sólida, que vai construindo, e por isso tem que ter talento, tem que ter postura profissional, né? E isso é a gente aqui. Como é que a gente faz para manter isso? É igual a gente. Não tem celebridade e tem profissionais fazendo isso no dia a dia. Respondi, porque eu não quero ficar falando monólogo aqui, palestra. Então, mas com esse pessoal aí, quando você sai em turnê, etc., ou mesmo em campanha, tem uma meditação antes? Tem um papo espiritual ou não necessariamente? Como é? Olha, é muito interessante esses talentos e essas pessoas, como é que... Eu acho que a espiritualidade tomou conta de uma... Não a religião, mas a espiritualidade permeia todas as relações que a gente vem tendo. Principalmente nesse meio artístico. Parece em algum... Não vou generalizar, porque tem um lado pesado, tem um lado de promiscuidade em todas as áreas, né? Independente se é no meio artístico ou não. Mas tem muito mais espiritualidade do que a gente imagina. Porque as pessoas... Eles trabalham com... O talento deles é 100% humano. O serviço, a apresentação do serviço, interpretar os papéis, ou seja, lidar com o público, exige deles uma energia enorme. E se eles não estiverem muito preparados, ter uma base familiar, uma base espiritual, quando não é familiar, às vezes, enfim, infelizmente, muitos não tiveram uma base familiar, mas correm atrás de ter uma terapia ou buscar esse caminho espiritual, fazendo retiros, viagens. Muitos recorrem a isso. Que é o que dá sustento. Se não, não aguenta, Carmen. Tipo, tem que ter envergadura moral, sabe? Pra segurar. Porque você... Pra se deslumbrar é muito fácil. E eu, por exemplo, acredito que eu continue. Porque eu não acredito na fama. Então, acho que eu lido muito bem com as celebridades de maneira... Porque eu não acredito nela. Entende? Assim, eu não acredito nela como sendo melhor do que ninguém. Tá todo mundo interpretando o mesmo trabalho, fazendo o mesmo... Eu não consigo fazer com que o artista trabalhe bem se o câmera não estiver lá fazendo o papel dele, se o motorista... Eu falo assim, o motorista que foi buscar o artista, não teve profissionalismo de olhar qual o trajeto até chegar lá. Então, tudo tem que fluir. E ter estrela... Quando eu falo assim, gente, não bata ser profissional. Tem que ter estrela. E a estrela é ter essa energia de querer que todo mundo vá bem. Sabe? Quando a marca vá bem, a cliente vá bem, a artista tá bem. Eu olho e falo assim, gente, isso não vai dar certo. Essa campanha não vai dar certo. Tá ruim. Tem ruído. Eu uso pra caramba tudo que eu posso da minha espiritualidade pra entender se os casamentos vão dar liga. É, isso é importante, né? Porque pelo teu feeling, pela tua intuição, e pelo teu trabalho e competência, e pelo teu olhar, né? Porque você, que não te conheço há bastante tempo, você tem essa grande facilidade de associar o artista à marca. Porque um e não o outro. Isso é muito importante. É, porque tem isso do trabalho. Tem, por exemplo, assim, hoje... E as pessoas que estão aqui conectadas com a gente ficam muito perto. Então, assim, do mesmo jeito que as pessoas estão assistindo a gente, elas passam o dedo e vão assistir o Justin Bieber fazendo uma live. Então, eles estão a um clique da gente, como estão de qualquer pessoa do mundo. Um Obama aberto. Então, tudo ficou muito perto. Então, se a gente coloca... Se não tem verdade hoje em dia nessa comunicação, não tem resultado. Não é verdade? Por exemplo, se a gente vem aqui... A gente sente, eu não sei se pela idade ou se pela espiritualidade, a gente sente... Quem é de verdade identifica quem é de verdade também, sabe? Você olha e fala assim, gente, tem alguma coisa errada nisso. Tem tanta gente se passando por coisas, tal, que não são legais. Mas quanto mais você está prestando atenção no outro, mais você consegue ter bom resultado em tudo. E aí você, já emendendo uma coisa que você me perguntou agora, que você começou falando sobre dicas, o que você tinha pensado? Que eu já tenho uma... Assim, o que você acha da gente... O que as pessoas estão passando por este momento, né? Pois é, exatamente. Como é que elas podem se beneficiar desse momento a nível profissional? Já que você é uma pessoa super antenada, conectada com o mundo, com vários tipos de cultura diferentes. E já que a gente está em casa mesmo, que nem eu estou usando o meu tempo para fazer as minhas coisas da casa e para compartilhar aqui a minha missão, que é a energia espiritual. Mas para quem está em busca de um caminho profissional ou de um toque a nível de marketing, um novo olhar sobre como é que está o mercado no Brasil e no mundo, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Não, mas tem um segredo. Tem uma dica que é para todo mundo, geral. A ordem mundial é não ter vergonha e compartilhar conhecimento. Compartilhar, compartilhar. É isso vale para todo mundo. Compartilhar conhecimento é uma ordem mundial. Ordem mundial, assim, só pode dar certo. Hoje em dia não tem ninguém dando errado compartilhando conhecimento. Tem jeitos de fazer isso. Tem jeito legal de fazer isso. Por exemplo, quando você está... Quando a Pax fecha e você poderia estar rezando pelo planeta e por tudo, sozinha, certo? E não fazendo todo dia, mas você está com o compromisso de entrar todo dia e ter esse papo e marcar e fazer até mais do que talvez você estivesse fazendo naquele formato que você estava acostumada com a agenda da Pax e tal, certo? Você tem que compartilhar. Mas eu estou amando. Então, você está amando e o engajamento. E as pessoas, eu tenho certeza que as pessoas também estão. Quem está acompanhando, quem está vindo e ficando sabendo. Então, com esse seu conhecimento compartilhado, tudo bem que a gente está falando do plano espiritual, mas ele serve para todo mundo, cara. Felizmente, meu trabalho não parou. A gente teve que adaptar tudo. Então, eu estou trabalhando mais, porque do mesmo jeito, como era feita uma gravação de um comercial antes, com uma produtora, com 60 pessoas num set de filmagem, hoje eu estou tendo que dirigir a artista na casa dela, todo mundo olhando, esperando ela mesmo se filmar para poder fazer um comercial desse jeito. Então, assim, o trabalho... A gente está trabalhando mais, porque a gente sabia trabalhar de um jeito, e agora a gente está tendo que adaptar. Mas compartilhar conhecimento, toda vez que eu entro aqui no Instagram e eu vou compartilhar um case, compartilhar o que eu sei, dar uma dica de trabalho, isso, sim, serve para mim e para qualquer pessoa. Estou falando de gente que sabe enrolar um brigadeiro diferente. Uma senhora que está assistindo a gente aqui que sabe fazer salgadinho para fora e vai colocar uma receita. Isso chama criar autoridade. Então, assim, só ensina quem sabe, certo? Tipo, assim, só sabe ensinar quem sabe fazer. Então, primeiro, uma coisa que você saiba muito fazer, que só você sabe fazer, para qualquer pessoa que está assistindo a gente, é a principal dica. Compartilhar. Antigamente, tinham assim, ah, mas eu não vou dar de graça aquilo que eu ganho a vida. É verdade. Muitas vezes, na parte prática, você não pode ficar fazendo por favor. Por exemplo, a minha mãe é contadora, tá? É, pode fazer imposto de renda. Ela não pode ficar fazendo imposto de renda ou ensinando como é que faz de graça, porque esse é o trabalho dela, essa é a função dela. Mas isso não quer dizer que ela não possa dar dicas de como a pessoa faz. E aí, vão falar assim, nossa, como ela sabe fazer isso, né? Quanto é que será que ela cobra para fazer? Então, ela já provou que ela sabe muito daquele negócio e a pessoa pode tentar arriscar fazer sozinha, mas pode pegar e falar, não, eu prefiro é que ela faça, vou pagar para ela fazer. E por que vai escolher ela para fazer? Porque ela demonstrou o quanto ela tinha domínio sobre o assunto, o quanto ela tinha conhecimento. Então, isso, Carmen, é a regra de ouro que está valendo nos últimos dois anos e, principalmente nessa fase, vai continuar valendo. Então, coisas muito, muito importantes. Como compartilhar? Tem que achar qual a sua melhor mídia. Ou seja, se é o Instagram, se é escrevendo, se é fazendo um vídeo. Tem gente que vai se achando. Tem gente que não tem um cara para abrir aqui e sair falando que nem eu e você. Mas que escreve muito bem. Então, vai lá e escreve sobre aquele tema e posta no LinkedIn, que é uma rede mais profissional. Ou no Facebook, que tem pessoas mais velhas. No Instagram, a gente já tem a coisa da imagem, tem a coisa do Stories. O importante é você estar sempre comunicando. Se esconder hoje é a pior estratégia. Não falar, achar que um dia vão te descobrir, que as pessoas, você só pode falar o que você sabe se te pagarem. Entendeu? Então, essa regra é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode sair falando o que sabe. Meu filho, por exemplo, sabe jogar videogame. Vai ensinar como jogar videogame. E na hora, alguém chama ele para fazer parte de um outro time que é remunerado. Então, agora, um pintor de parede vai dar dicas de como as pessoas em casa, que estão dentro de casa, podem pintar a parede sozinhas. Aí, a pessoa vai falar, não ficou muito bom. Quando eu puder voltar, o senhor vem aqui pintar e corrigir o que eu fiz. Então, é essa cadeia de conhecimento, autoridade e venda de serviço depois. Você dá, 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 dá e depois você cobra uma vez. Isso é a dica que não tem... É super conectada, né? Muito legal. Adorei. Não, é muito apropriado. Não só para esse momento, mas eu não sabia que já são uns dois anos que está todo mundo realmente compartilhando o seu expertise. Eu sinto que todo mundo tem mais ninguém que compartilhar mesmo o seu bom. Porque essa é a nossa missão de vida. é trazer à luz aquilo que para a gente é fácil fazer e que para outras pessoas, de repente, é um bicho de sete cabeças. E eu acho que nessa comunicação direta, verdadeira, é que todo mundo cresce, aprende, erra, cai, levanta e recomeça. E agora, como humanidade, você vê todos os países estão na mesma situação de isolamento social. Está todo mundo tendo que se olhar como igual, né? Nivelou geral, assim, a nível planetário como raça humana. E eu acredito que muitas pessoas vão se autodescobrir nas suas profissões e vão criar outras coisas. Você não sente, não? Eu sinto que tem algumas consequências disso tudo. Dentro das estruturas, quem trabalhava bem vai ser valorizado, por mais que tenha de modo geral. Ou cada um na sua casa. Eu estava tendo uma reunião com 14 pessoas de manhã no Zoom, tá? Na mídia conferência com 14 pessoas. Hoje em dia, olha que maluco, a gente sabe o que cada um está fazendo mesmo. Não é uma mesona dentro da agência com todo mundo meio que trabalhando. Hoje, eu estou esperando aquele fulano que está naquela casa me mandar aquele material. Depois, o outro vai me mandar mais um pedaço. Isso aqui ficou na casa. Então, ficou muito mais fácil identificar quem realmente produzia e quem estava ali meio chutando uma bolinha, entendeu? assim, tocando uma bola, entendeu? Então, isso é uma consequência porque essas pessoas que quem fazia vai se valorizar para a nossa, aquela pessoa era essencial no time porque olha quanto ela entregava. Agora, que eu percebo que eu dependo dela lá, me mandar o material lá na casa dela, não aqui no meio de uma reunião com todo mundo falando por cima, aquela pessoa trabalhava. Então, isso é um ponto. E segundo, cara, o que eu percebo assim, saber trabalhar, o profissionalismo, eu vejo todo mundo dando dicas de como fazer home office. Gente, meu filho e todos os colegas deles adaptaram em 10 dias como é fazer aula online. Ah, entendeu? Assim, não é possível que adulto ainda não sabe se tira o pijama de manhã, se não tira, se come, se toma banho. Quer dizer, as coisas têm que se adaptar. Eu travei? Você está me ouvindo direitinho? Eu estou te ouvindo. Travou a imagem, mas continua. Pronto, voltou. Ô God, perdeu o som. Por quê? Espera aí, Paula. Não te ouço. Por algum motivo. Não. Ontem aconteceu a mesma coisa com o Júlio. O que será que é? Será que é o meu Instagram? Ou é a sua connection? Que a gente estava indo hiper bem. Espera aí, que eu vou... Desculpem, eu vou ligar aqui. Mas não está, ainda tem 70% de bateria. Não sou eu, não. Não te ouço. I can't hear. E aí? Você está ouvindo aí? Não. Não. Paula, é aí o seu, por algum motivo, desabilitou o som. ó, Paulinha, você está me ouvindo? Hello? A gente vai desligar e vou voltar. Tá bom? Ok, gente? Vocês entram de novo daqui a um minuto. Beijo.